Cara, é uma realização de um sonho mesmo, acho que é uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida e ter o apoio desse corpo docente tão maravilhoso tem sido uma modificação gigantesca na minha vida como um todo, não só como profissional, mas para uma pessoa melhor. Tem sido uma experiência muito significativa, muito grandiosa e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse tipo. Uniposo Norte, nada se compara.